Boa tarde, um braço aí, viu galera? Vamos aqui em Marabá pra mostrar a vocês aqui a paginharia, bota pra gerar você vai na mão, entra na ponte na mão inglesa e sai da ponte na mão dá pra você? Você liga no que acontece, viu? Você liga no que acontece o movimento quando o cara encontra nesse parado oi, está do lado do bantelador e a mão vem de lá, nós vamos daqui é, vira o motoqueiro passando e a ponte vem lá, os carros vindo lá e tal e aí nós vamos subir na ponte na contramão puta vida, nós vamos subir na ponte na contramão e vamos sair na mão é uma engenharia interessante tu é doido, rapaz deixa eu prestar atenção aqui pra não arrancar a paliza da ponte alô, papai ah, tá em obra aqui o trem vai dar de cara pro sol mas vai dar pra ver tá vendo? a gente sai da ponte na contramão é uma engenharia e a roupa, velho é doido aqui e aí, agora vamos aqui na mão inglesa aí, ó tava passando lá pelo lado do carona puta vida achei que é o rio rio Tocantins, se eu não me engano tá bom Parabá nove, dois, três às seis e vinte da tarde muito invocada do canho olha isso aí vamos que vamos tá vendo todo mundo na contramão, né? tão vendo? olha a moto, o carro vai lá pra cá do lado de cá só tem o rio, velho pra achar o rio que tem do lado de cá só tem o rio todo sol ali bonito demais fica na vida e lá vamos nós a porta é um pouquinho grande mas com paciência na fé lá vamos nós só acelerar aqui um pouquinho pra adiantar o processo ai, ai eu mesmo quando passei aqui indo lá pra Macarena eu fiquei eu fiquei invocado com isso aqui, viu? oh, ai dinheiro aqui botou dinheiro botou pra gerar, viu? olha lá, carro vindo mais carro vindo na contramão mais carro vindo na contramão e o pau vai quebrando e vamos, que vamos e coisarada agora nós vamos voltar pra marrom tá bom agora nós vamos manobrar e picar ui um vácuo ali na cidade da ponte tá tendo obra ali atrás mais um pouquinho do rio aí o rio tocando dentro apontando lá toda a vida ponte muito bonita e tal e lá vamos nós ui, buraco aqui buraco aqui ui e aí entramos no Marabá toda a vida na mão certinha como mandalês e brasileira tá pegando sempre pela direita ai ai Brasil vai ter manobra rapaz tá doido beleza moçada pequena demonstração da ponte aí do Marabá sobre o Tocantins, tá bom? mais envolvido não pega mais uma vez em busca ali do Pão Fresa amanhã fé em Deus carrega a meta tá bom meu Deus aí rapaziada papai de céu abençoe vocês tudo de bom?